Música Foi realizado na sede do Ministério Público de Goiás nos dias 17 e 18 de outubro o curso de capacitação para integrantes de conselhos de controle social O evento foi promovido pelo MP com parceria do Tribunal de Contas dos Municípios, entre outras entidades Estiveram presentes o vice-presidente do TCM, conselheiro Daniel Goulart e o procurador-geral de contas José Gustavo Ataíde Durante dois dias, cerca de 300 conselheiros de todo o estado participaram de palestras sobre orçamento, educação, saúde e assistência social A intenção foi qualificar os conselheiros que atuam junto às prefeituras na elaboração e execução dos serviços públicos O auditor do tribunal, Roberto de Carvalho, falou sobre o orçamento As administrações municipais que tem o melhor êxito são aquelas que os conselhos municipais são bem atuantes Porque esses conselhos trazem a maior problemática vivenciada pela comunidade E isso reflete nas ações do poder público que nada mais é do que executar ações para melhorar a qualidade de vida do cidadão Quem melhor conhece isso? O próprio cidadão, representado nos conselhos municipais Essa integração entre controle institucional e controle social efetivamente pode gerar ganhos para a sociedade Isso porque o cidadão, ele é mais vigilante, ele está mais próximo de quem exerce o poder Ele está em melhores condições de se apropriar de informações Para que, enfim, nós tenhamos a garantia da utilização de recursos públicos Para aquilo que o Estado, desde muito tempo atrás, se propôs a fazer Porque as instituições formais de controle, oficiais de controle, obviamente são incapazes, insuficientes Para exercer o controle de todos os gastos públicos E o controle social, por ter a capilaridade necessária, por estar presente em todos os municípios Ele é absolutamente imprecedível para que os recursos públicos sejam bem aplicados As pessoas precisam perceber que os tempos estão mudando Os órgãos de controle, eles estão buscando parceiros e ampliando a sua rede Para orientar e para combater os ralos, para combater o desvio A má aplicação dos recursos públicos, os possíveis desvios De forma que é um avanço O país vai crescer, o país vai mudar através dessas iniciativas de Formiguinha O país vai crescer, o país vai crescer, o país vai mudar através das iniciativas de formiguinha O país vai crescer, o país vai crescer, o país vai crescer 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 Obrigado.